A Xômaro e os mascarados vão ao encontro de Xôzã para assassiná-lo. E antes de matar Xôzã, a Xômaro conta seu plano a ele. O Xôzã então descobre que o plano deles era conquistar o mundo através de suas espadas amaldiçoadas. Xôzã diz a Xômaro que no futuro o Japão irá mudar drasticamente e as espadas serão abolidas e o Shogunato irá cair, dando início a uma nova era, o que seria hoje em dia a nova era Meiji. Então o Xômaro saca sua espada, deixando o Xôzã Sakuma sangrando para a morte ao chão. Então Shisengumi recebe a notícia da morte de Xôzã. O Xômaro... O Xômaro... O Xômaro... Xômaro...